Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio do Liberator, hoje estou aqui no Shopping na Rua da Juta, Shopping 900, vou mostrar para você o mundo dos brinquedos. Tem muita mercadoria bem diferenciada, chegando aí, véspera do dia das crianças, e você é lojista, você é revendedor, nós temos melhores contatos para você. Então venha para o Braz com o Fábio do Liberator, excursões de compra toda semana, domingo para segunda, de terço para quarta, de sexto para sábado. Também trabalhemos com encomenda, tá bom? Dá uma olhada nesse vídeo aí, você vai gostar. Yeah, show, hit it up! Yeah, show, hit it up! Espero que você tenha gostado desse vídeo, venha viajar com o Fábio do Liberator, temos excursões toda semana, domingo para segunda, terço para quarta, de sexto para sábado. Itapiquininga região, vem com o Fábio do Liberator, acesse nosso site www.oliverator.com e vem para o Mundo das Compras com a Oliveira.